Na década em que o mundo conheceu o poder das bombas atômicas encerrando a Segunda Guerra Mundial, o Brasil inaugurou uma nova era nas relações de trabalho. Enquanto as notícias do conflito mais letal da história da humanidade ganhavam as primeiras páginas dos jornais, pequenas revoluções internas elevavam o trabalhador brasileiro a um novo patamar com a aquisição de direitos. As pessoas trabalhavam de segunda a sábado, normalmente de 12 até 14 horas, em condições insalubres, cansativas, e sem terem perspectivas de ganhos e melhorias de vida. No início dos anos 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes, mas apenas cerca de 25% da população vivia nas cidades. Era um país rural. Os homens trabalhavam na agricultura e pecuária. As mulheres faziam trabalhos domésticos e escolares. O rádio, o principal meio de informação da época, levava os atos do presidente da república na Hora do Brasil. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil neste dia 7 de setembro? Com o mundo em conflito, as importações reduziram, favorecendo a industrialização do país e criando a necessidade de regras para o trabalho nas cidades. Foi num momento em que o Brasil carecia de proteções. As mulheres, as crianças, os próprios homens trabalhavam jornadas muito estendidas. E era preciso garantir uma condição mais humana e mais civilizada. E a CLT surgiu dentro desse contexto. 74 anos separam o país de hoje do Brasil de 1943, quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho, ditando as regras da relação entre patrão e empregado. De lá para cá, a capital do país mudou-se para Brasília. A televisão estreou no Brasil e transmitiu a chegada do homem à lua. Veio o lançamento de satélites, o computador pessoal, o telefone celular e uma infinidade de eletrônicos que tornaram a vida mais fácil e confortável. E nesse Brasil de hoje, regras da primeira metade do século passado não fazem mais sentido. De lá para cá, a economia se transformou numa economia de serviços, uma economia muito heterogênea, muito diversificada e exige novas formas de contratação para proteger os trabalhadores de uma maneira diversa. O Brasil de 2017 tem mais de 208 milhões de habitantes, segundo estimativas do IBGE. Quase 85% dos brasileiros moram em áreas urbanas. Em setembro, 38 milhões e meio de brasileiros tinham emprego com carteira assinada. Com a atualização das leis trabalhistas, a expectativa é que mais gente passe a contar com proteção trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista foi feita para que o mercado de trabalho funcione melhor, com menos custos de transação. Agora, se ela der certo, o clima dentro das empresas vai melhorar, as empresas vão poder motivar melhor os trabalhadores e nós vamos ganhar em produtividade. E mais produtividade significa crescimento e significa mais emprego. Então, lá na frente, nós vamos sentir os efeitos da reforma trabalhista na área do emprego. A atualização também foi bem recebida por quem cuida do direito do trabalhador. Eu acho que é muito positiva, exatamente porque ao suprir lacunas que a CLT tinha sobre temas como danos morais, sobre novas tecnologias, o teletrabalho, sobre nova organização e novos contratos, terceirização, trabalho intermitente, ele, suprindo lacunas, faz com que o juiz tenha mais segurança para julgar. Legenda Adriana Zanotto